Olá pessoal, eu sou Rodrigo Sintra, cabeleireiro, tenho 22 anos de profissão e está sendo votado em Brasília uma PL muito importante para o segmento de beleza que é a PL 5230-2013. O que é essa PL? É uma PL que permite todo profissional de beleza, cabeleireiros, maquiadores, manicures e esteticistas escolherem a forma de trabalho, ou por carteira assinada ou como pessoa jurídica. Ela permite para o profissional a liberdade de escolher o formato que ele quer trabalhar. E a aprovação dessa lei é muito importante para nós profissionais de beleza, para o crescimento da nossa profissão, a valorização da nossa profissão, que os profissionais de beleza trabalhem de uma forma regulamentada e tudo certinho. Para vocês entenderem um pouco mais sobre essa PL, segue abaixo na postagem os links de revistas como a Viva Beleza e as empresas que estão apoiando. E para a nossa solicitação ter mais força, peço que vocês compartilhem com os amigos de vocês, profissionais de beleza, com a hashtag Profissional Parceiro. E tenho certeza que nós, que trabalhamos muito para conseguir uma vida melhor, vamos conseguir que eles aprovem essa lei e o mercado de beleza continue crescendo a cada dia. Um grande beijo e espero ter ajudado a todos.